Olá pessoal, olá para você que assiste o canal do professor Eric Goumar, que tem acompanhado as suas aulas e o seu curso aqui no YouTube. Eu sou o bem-vindo Paulo, fala de Angola, África, e hoje estou aqui para falar um pouco da didática deste curso maravilhoso que o professor Eric Goumar tem para você. Bom, para começar, este curso que o professor Goumar tem para você, ele é muito bom para você que quer aprender a editar vídeos, para você que é um profissional e quer aprimorar naquilo que você sabe fazer, que é edição de vídeos. Você vai aprender como fazer bons efeitos para vídeos, como trabalhar com cada ferramenta do Adobe Premiere, e isto vai ajudar a você. E antes de encerrar este vídeo, quero falar para você que quer aprender a editar vídeos, para você que é um bom profissional e quer aprender cada vez mais. Não hesite, se inscreva aqui no canal do professor Eric Goumar, e se inscreva também no curso, porque ele está muito completo, está muito explícito, e isto vai ajudar a você.